A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor. Bom dia mais uma vez, pessoal do Simpro. Primeiramente agradeço a presença de vocês na divulgação desse trabalho, de mais um trabalho da Escola Classe 11 de Sobradinho. Neste sábado nós estamos vivendo o momento da família na escola, que já existe há cinco anos também, onde a gente acolhe todas as famílias nesse dia divertido, de brincadeiras, de lanche coletivo, de apresentações, onde pais, mães, avós, tios, tias podem dar presente um pouquinho no cotidiano escolar da criança. Além dos murais ornamentados com trabalhos do dia a dia, alguns deles com trabalhos feitos em dever de casa e família, outros com atividades diversas com a família, árvore genealógica e outras tantas. Além disso, a gente tem apresentações de algumas turmas e também uma gincana, bem divertida, para o papai e para a mamãe, junto com as crianças, se divertirem um pouquinho, lembrarem de quando eram crianças também. Então esse é o nosso propósito no dia de hoje, acolher as famílias para que eles vivam um pouquinho do cotidiano escolar dos seus filhos. A gente agradece a presença das famílias da Escola Classe 11, de toda a comunidade, dos nossos profissionais e do Simpro também. Obrigada. Música Música Música